O mandado de prisão foi cumprido nas primeiras horas dessa quarta-feira aqui no município de Cacual. O fato ocorreu na rua Cajoeiro, lá no bairro Paineiras. De acordo com as informações, uma mulher com o mandado de prisão em aberto pelo crime de desacato à autoridade, ela foi presa pelos policiais e conduzida até a delegacia para as devidas providências. Então a gente teve ciência de um mandado de prisão, estava em aberto no CNJ, lá no bairro Paineiras. Na rua Cajoeiro. Chegando no local, a gente fez contato na residência e achamos a pessoa e foi informado a ela que tinha um mandado de prisão em aberto. E diante da situação, a gente trouxe ela aqui para a delegacia, passa ela pelo médico para exame de corpo de delito. Posteriormente, a gente vai entregar ela no albergue. Nessa ocasião, ela parece que foi condenada por desacato à autoridade, como é que foi isso? Então, lá no mandado de prisão está o artigo 331, o desacato, né? E tem uma pena lá de seis meses. Essas situações que a pena é de dois anos abaixo, é apresentada no albergue. Então, essa situação dela aí, a gente vai apresentar ela no albergue, posteriormente ela, provavelmente ela vai ter audiência. E aí ela se explica para o judiciário essa situação aí. E aí E aí